Pratos preparados especialmente para pets, comida natural, não industrializada. Um mercado que já é grande realidade para nós humanos e chega com força total para eles. A cozinha dessa pequena fábrica vem funcionando a todo vapor e caindo no gosto desses bichinhos e melhorando a saúde deles. Segundo essa médica veterinária que é especialista em nutrição animal, os produtos naturais podem evitar muitas doenças e problemas do dia a dia quando substituídos pela comida convencional industrializada. A gente procura que tenha mais saúde para eles e principalmente trabalhar com a prevenção das doenças. Eu acho que esse é o foco maior, não esperar a doença chegar para daí mudar o estilo de vida do seu pet, mas trabalhar prevenindo. A Andresa passou a encomendar toda semana a comida natural, desde que o Jack, um budogue francês que ela tem, teve câncer no fígado e não podia mais comer ração convencional. Ela agora vai oferecer a comida para a outra budogue, a Frida. A Dani ofereceu para a gente experimentar as marmitas, né? E aí ele começou a comer e a gente percebeu de imediato uma melhora assim no pelo dele, no cocô, a quantidade de cocô, o cheiro, tudo em menor quantidade e a saúde dele mesmo ficou bem melhor. A gente tem dois cachorros, um faz uso por conta do câncer e a outra a gente faz a mistura com a ração, né? A gente usa o patezinho que ela faz e mistura com a ração. E a gente percebeu a diferença dos dois, assim. Ela faz uso da ração misturada, ela não tem uma qualidade do pelo, a saúde dela, a gente percebe que ela vomita mais, ele não vomita, que é uma característica também da raça. E a gente está querendo fazer a mudança agora para a nossa outra cachorrinha também. A Daniele começou a produzir essas quentinhas de comida natural para pet há cerca de um ano e produz por semana cerca de 60 delas. São quentinhas, congeladas. O cardápio é variado, como por exemplo, moela de frango com arroz, cenoura e batata doce. Outra opção é carne de gado com brócolis e chuchu. E também opções de suíno, peixe ou língua de boi. Além dos potinhos com caldo de osso de frango, a Daniele Menezes, que é psicopedagoga, começou a produzir e estudar mais sobre nutrição animal, desde que a cadelinha dela, a Zayla, uma shih tzu, apresentou alguns problemas relacionados à intolerância da alimentação. Hoje, o hábito natural levou ao empreendedorismo. Os freezers são cheios, preparados para clientes mais exigentes. Para que eu começasse, eu fiz primeiro um curso de marmitaria pet. E à medida que as pessoas começaram a procurar, surgiu a ideia de fazer de padaria pet, que é a questão de bolos e pães. E em seguida de confeitaria pet, para os aniversários, que hoje muita gente faz o aniversário do seu pet. E eu fui fazendo os cursos e continuo fazendo. Sempre que eu vejo um curso novo, eu já quero me inscrever, porque é importante esse conhecimento.